A gente encontra acetilcisteína em forma de xarope, infantil e adulto, sachê granulado, ampola com solução para inalação e aplicação injetável, solução nasal e comprimidos efervescentes. Essa substância tem ação mucolítica, ou seja, ela vai agir fluidificando as secreções, tornando o catarro mais líquido e solto para que ele seja expulso mais facilmente. No vídeo de hoje eu vou falar quais são as indicações da acetilcisteína, qual é a posologia de todos esses formatos, te informar os preços, efeitos colaterais e muitas dúvidas, se ele serve para tosse, para sinusite, por exemplo. Tudo isso logo mais depois da vinheta. E antes de continuar eu já te peço para curtir esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar o nosso trabalho de perto, nos ajudar a divulgá-lo para muito mais pessoas. Tanto xarope quanto sachê granulado, os comprimidos, a ampola, da acetilcisteína, são indicados para uso nas condições em que o paciente esteja com uma secreção muito densa e viscosa, aquela mais grossa, pegajosa, difícil de se desprender e de ser eliminada, como na bronquite aguda e crônica, no enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, fibrose, cística e atelectasia, que é quando parte do pulmão para de receber ar e entra em colapso. A acetilcisteína também está disponível no formato de solução nasal, que pode ser utilizada para desobstruir, descongestionar as vias nasais em quadros de rinite aguda ou crônica, após cirurgia nas cavidades nasais e paranasais, e também pode ser administrada em crianças com congestão nasal. E a substância age diretamente no local onde está a secreção, por isso é um medicamento muito eficaz, indicado para muitos tratamentos crônicos, e ela também é utilizada como antídoto na intoxicação por paracetamol. Fluimucil é o nome do medicamento referência com essa substância, e outro nome comercial é o cisteil, que é um similar. Mas você encontra as formas genéricas com o nome acetilcisteína assinado com um G de genérico na embalagem, que eu sei que você já conhece. E eu vou logo responder uma dúvida frequente se ela serve para tosse. Sim, a acetilcisteína pode reduzir a gravidade da tosse em alguns casos, como nos pacientes com bronquite crônica. Mas o uso não deve ser feito para qualquer tipo de tosse, como na tosse seca, por exemplo. Outra dúvida bastante comum é se a acetilcisteína serve para sinusite, e sim, ela também serve, inclusive no tratamento da sinusite crônica, e vai agir facilitando a remoção do muco nos seios paranasais. Você sofre com alguma dessas condições? Conta aqui embaixo para mim nos comentários. E as doses indicadas para os adultos são as seguintes. 15 ml do xarope, que é de 40mg por ml, uma vez ao dia, de preferência à noite, ou um envelope de 200mg do granulado, de duas a três vezes ao dia, ou um envelope do granulado de 600mg, apenas uma vez ao dia, de preferência à noite também, ou um comprimido efervescente de 200mg, duas a três vezes ao dia, ou um comprimido efervescente de 600mg, uma vez ao dia, tomado à noite. E tanto o granulado quanto o comprimido efervescente da acetilcisteína devem ser dissolvidos em meio copo de água, à temperatura ambiente, ingerido logo em seguida. Você só vai dissolver os medicamentos, gente, na hora que for tomar o líquido, tá? Não pode ser armazenado para utilizar depois. A dose indicada da solução nasal para adultos é de dois a três jatos aplicados em cada narina, três a quatro vezes ao dia. A aplicação da solução injetável da acetilcisteína deve ser feita pelo profissional de saúde adequado. Por via intravenosa, a dose indicada para os adultos é de uma a duas ampolas por dia, e o tratamento pode ser prolongado. A posologia infantil da acetilcisteína é a seguinte. A dose do xarope pediátrico e do granulado de 100mg indicada para as crianças de dois a quatro anos é de 5ml ou envelope de granulado, duas a três vezes ao dia ou a critério médico. Para as crianças acima de quatro anos, a dose do xarope é a mesma, mas pode ser administrada três a quatro vezes ao dia. No caso da solução nasal, a dose indicada para as crianças acima de dois anos de idade é de um a dois jatos em cada narina, três a quatro vezes ao dia. E a dose da solução injetável por via intravenosa deve ser de meia ampola, uma a duas vezes ao dia, com a aplicação sendo feita por um profissional de saúde adequado. A dose indicada para inalação por adultos e crianças é de até uma ampola em cada sessão, diluída em uma quantidade igual de soro fisiológico, realizando-se uma a duas sessões por dia, durante cinco a dez dias, ou de acordo com a orientação médica. Para fazer inalação, você deve romper a ampola no local indicado, na embalagem, colocar a dose indicada da cetilcisteína no copinho do inalador, você pode até usar uma seringa para transportar a substância da ampola para o copo do inalador e acrescentar a solução fisiológica para completar o volume e fazer a inalação pelo tempo indicado pelo médico. Em relação aos efeitos colaterais, o uso da cetilcisteína por via oral costuma ser bem tolerado. São reações incomuns o surgimento de alergias, dor de cabeça, zumbido, batimentos cardíacos acelerados, enjôos, vômito, diarreia, inflamação da mucosa interna da boca, dores abdominais, reações na pele e pressão baixa. As outras reações são raras. E respondendo a outra dúvida frequente, a cetilcisteína, gente, não dá sono, tá? Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, eu peço para você fazer isso agora, é só um clique rápido que vai ajudar muito a gente. O uso inalatório pode causar reações alérgicas, broncoespasmo, que é o estreitamento das vias aéreas, corrimento nasal, inflamação da mucosa interna da boca, também pode ocorrer, e enjôos, vômitos e reações na pele, incluindo a coceira. O uso intravenoso pode causar esses efeitos também, além das reações anafiláticas, taquicardia, falta de ar, inchaço na face, pressão baixa e coagulação do sangue mais lenta. Vamos às contraindicações. A cetilcisteína não pode ser utilizada por pacientes alérgicos, né? A qualquer substância da formulação, e por crianças abaixo de 2 anos de idade, exceto para uso intravenoso. E durante a gravidez e a amamentação, ele também não vai ser indicado para uso, sem a correta indicação do médico ou do cirurgião dentista. Nas interações medicamentosas, a cetilcisteína não pode ser utilizada com medicamentos antitucígenos, porque isso pode acabar aumentando o acúmulo da secreção, e o carvão ativado pode reduzir o efeito dela no organismo. No caso da solução, não é recomendada que ela seja misturada com qualquer outra substância. E caso o paciente esteja tomando antibióticos, o recomendado é que o uso de acetilcisteína oral seja feito 2 horas antes ou 2 horas depois da administração do antibiótico. A interação da nitroglicerina com a acetilcisteína pode causar pressão baixa, e nesses casos o paciente deve ser monitorado de perto. Já o uso junto com a carbamazepina pode anular o efeito da acetilcisteína. O xarope infantil com 20 ml e a caixa com 16 envelopes de 100 ou 200 miligramas da acetilcisteína custa R$10,30, entre esses dois valores. O xarope adulto custa entre R$14,40 e a caixa com 16 envelopes efervescentes de 600 miligramas fica entre R$18,40. E eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Aproveita aí e já compartilha com alguém que você sabe que precisa assistir. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.